Salve minha tropa Santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. Aos poucos, o Santos vai reforçando o seu elenco para a temporada. Nesta quinta-feira, Rodrigo Fernandes foi oficialmente apresentado como jogador do Peixe. Ele chega por empréstimo de um ano junto ao Guarani Par com opção de compra ao término do contrato. Revelado pelo Danúbio, do Uruguai, o volante estava no clube paraguaio desde de 2019. Agora, ele espera se adaptar o mais rápido possível ao futebol brasileiro. O nível aqui é muito melhor. A bola corre mais rápido e os jogadores correm mais. Tenho que me acostumar ao ritmo, mas estou me sentindo bem. Em poucos os dias estou me adaptando ao jogo e ao ritmo, disse em coletiva.